Oi pessoal do canal, tô aqui com uma pessoa, uma pessoa que vocês amam assistir aqui no canal. Não sei se essa pessoa vai querer aparecer aqui agora, mas eu descobri uma habilidade dessa pessoa, que eu fiquei, ó, passada. O que? Ó, tá falando comigo, vocês tão escutando, né? Então, pessoal, ó, vou mostrar aqui onde que eu tô, no cantinho de brinquedo da Maria. Vou mostrar a Maria pra vocês. O cantinho de brinquedo tá bem organizado, como vocês podem ver. Porque essa pessoa, pessoal, gosta de brincar muito. Fala aqui com o pessoal. Oi, fala, oi. O que? Ó, vai cair. Ai, meu Deus. Pessoal, ela tá caindo aqui da cadeira, ó. Viu? Não pode subir na cadeira, não. Vou pegar aqui, que ela fala... O que que você quer? Fala com a titia. A gir... A girafa. A girafa. Vamos pegar aqui. Vai. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, aqui, ó. O que é isso? Mostra, mostra. O que que é isso? Como que chama? Urso? Urso. Aqui, Maria. Você sabe cantar? Hã? Você sabe cantar? Deixa eu ver se ela sabe cantar uma música. Boi. Boi. Hein? Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega essa menina. Não quer cantar, olha, gente. Ela que tá rindo, né? Ela tá rindo, pessoal. Não quer cantar, não. Tá rindo, ó. Acho que ela não sabe cantar, não. Você não sabe cantar, não? A duro. A duro. Hã? Hã? Gente, a Maria tá muito esperta. Muito esperta mesmo. Que cor é essa? Vermelho. Vermelho? Essa daqui? A. Essa cor aqui é qual? A ma? Amarelo. Amarelo. E essa? Ver? Verde. Verde. E essa daqui? A? Azul. Azul. Muito bem. E essa? Ver? Verde. Verde. Parabéns, Maria. Que bicho é esse? O boi. O boi? O boi. Isso chama boi? Hã? Quanto é a música do boi? Boi, boi. Boi, boi. Verdade. Você tá mordendo o sapo? Mariana. Mariana. Mariana, você tá mordendo o sapo? Você tá escrevendo? Tá desenhando? Hã? Hã? Deixa eu ver seu desenho. Mostra aqui pro pessoal. O desenho. Deixa eu ver. Que lindo! O que, amor? Olha, pessoal, como que ela escreve. Ela sabe escrever, olha. Ela é muito esperta. Qual que é seu nome? Maria. Hã? Como que você chama? Maria. Maria? Ah, tá. Maria. Cantando. Deixa eu ver. A outra. Canta a outra. Cantando baixinho, olha. Canta a outra. Apertei a outra. Apertei a outra. Como é que é essa música? Desenrola. 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 De novo. Desenrola. Desenrola. Canta aqui de novo pro pessoal ver. Desenrola. Vira de ladinho. Desenrola. 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 Ela arrancou, pessoal, o cabelo da boneca dela. Olha o que ela fez. Arrancou o laço? Arrancou. Maria, mostra o Lucasílio aquela música que você sabe cantar. Desenrola. Viu, Lucasílio? Você sabe essa música? Sei. Desenrola. Joga de ladinho. Joga de ladinho. Viu, pessoal? Ela sabe. É como? Bate. Joga de ladinho. Bate. Joga de ladinho. Joga de ladinho. Dá tchau aqui pro pessoal do vídeo, então, Maria. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo da Maria. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto